E aí galera, beleza? Aqui que fala o João. E hoje pessoal, estamos aqui com mais um episódio da nossa série dos Detetives de Fantasma, galera. E hoje galera, estamos aqui no mapa do chalé que está com o evento do Metaverse. E eu tô junto com o Eric, o Matheus, o Ian e o Dante. Oi galera, beleza? Oi gente! E hoje nós vamos no mapa do chalé. Então, dá todo mundo ready aí, galera. E quando a gente estiver já no mapa lá, eu volto. Beleza galera, voltei aqui. Já estamos aqui no mapa. Então, bora lá. Meu Deus, Eric. Quanta vela. Já vou pegar meu crucifixo. Pega a chave. Pega a minha câmera. Peguei a Luterno. Já vão pegando tudo aí. Pera aí. Pera aí. Qual é o Eric? Ah não, o Eric é esse daqui que tá mais travado. Tá mais travado, não é que você? Ô louco, bicho! Olha, Eric! Que da hora, tem umas corzinhas voando. Que da... Ô Eric, atualizou, Eric. O mapa do chalé não era assim não, Eric. Era de madeira, não era de ferro. Eu tô com medo desse fantasma, tá? Tá bom. Ai meu Deus, já vai começar já o fantasma? Não, tira minha ideia e traduz aí na moral. Galera, eu vou deixar esse livro bem aqui. Enquanto eu vou ir lá... Vou deixar a câmera aqui. Eu vou ir lá buscar uma coisa. Eu vou buscar uma coisa. Pelo quê? Ô Eric, você vai pegar o quê? Eu vou pegar o leitor. Vou pegar o óculos. Ô Eric, fala a verdade. Não é mais fácil a gente deixar todas as coisas aqui dentro da casa, que a gente não precisa ficar indo e voltando? Essa namorada estúpida tem... Lá nos outros... Lá no... Ontem, quando eu tava gravando com o K1, a gente sempre pegava as coisas e ia deixando ali dentro. Olha, alguém não pegou lanterna, viu? Alguém tá faltando pegar lanterna, viu? Acho que é o Matheus. Então eu vou me manifestar. Ai, você? Olha. Eu tô com a câmera. Eu já vou medir a temperatura. Essa sua preciosa e... Tá. Por enquanto tem nada. E pequena... Girlfriend... É... É... Boa. Vai sair... Vai sair... Tem esse objetivo. Vem, tá? Pera aí. Olha, já completamos um objetivo. Alguém testemunha o evento fantasma, que foi quando ele fechou a porta. Ó, investigar o tipo de fantasma. Sim, Matheus. Essa daí é a última que a gente tem que fazer, porque é a mais difícil. Sim. Olha, que mentira que o fantasma apagou a luz. Oxe, mano. As luzes aqui é rosa, ciano e roxo. Que combinação de cor, hein? Olha. Gente, vamos explorar o... Vamos explorar o chalé. Eu vou deixar uma câmera aqui na parte da sala. Tá. Olha. Eu lembro que aqui era o porão. Sim, aqui é o porão. Vamos lá. Ai, mano. O modo imedio é assim. Vou ficar com uma vantagem, ó. O fantasma. Fantasma lixo. Eu ia ler muito desse jeito. Eu já ilumino aqui no segundo andar. Eu tô tentando, Eric. É que a gente nunca mais comprou a lanterna forte. Ô, Eric. Lembra que foi aqui onde a gente achou... A gente achou aquele demônio, né? Naquele outro vídeo que eu fiz. Foi bem ali, ó. Naquela portinha ali. Eu lembro até hoje aqui, ó. O demônio tava bem aqui nesse quarto. Meu Deus, que breu. Você ainda tá aqui? Fantasma. Olha, que lembra que se você vê... Lembra que se você vê fumaça, você já sabe. Que é o fantasma. E o Kão ontem achando que era a gente respirando aquela fumaça. Que nada, rapaz. Ih, lasqueira. Ah, mano. Será que o fantasma desigual ao gerador? Ele desigual. Ó, Eric. Vê se tem orbs. Não, né? Ó, Eric. Ó, Eric. O que que eu fico rindo é que... Ai, mano. Eu esque... O que que eu... O Eric, o que que eu... Ah, eu lembrei. Eu esqueci, Eric. O que eu esqueci de ver naquela gravação de ontem. Você lembra que a gente viu aquele vulto branco? Sim. Então, eu ainda tenho que ver se era um vulto mesmo branco. Ô, gente. Eu lembro que aqui tem um quarto de uma criança aqui. Ô, gente. Ai, gente. Eu escutei o choro de uma criança. Ô, gente. Tá bom. Ô, mano. O que que o Matheus tá fazendo na van? Por que o Matheus não vem aqui ajudar a gente, hein? Por isso que tá com medo. Mano, pode... Ô, Eric. Ô, Eric. Tem um quarto... Ô, Eric. Tá vendo? Ô, Eric. Olha aqui atrás. Tem um quarto de uma criança aqui que, Eric. Teve uma vez que eu tava jogando com o Marlon aqui. A gente ouviu... Ele ouviu o choro de uma criança, Eric. Eu lembro que era um din, Eric. Que chorava. Eu tô vendo, gente. Qual é o fantasma que chora? É aqui, Matheus. Não pode ter medo, não. Ah, gente. Ele pode ser um poltergeist, esse fantasma aqui. Já que eu... Ô, gente. Vamos lá no porão comigo? Eu tô agoniado. Eu quero ir logo desligar a energia. Só que a última vez que eu passei ali... Vocês lembram o que aconteceu, né? Matheus, vai na frente, Matheus. Você é mais corajoso que eu. Vai. Eu sou o João. Depois fala que não tem medo. Olha, que é porque da última... Olha. O que que é isso aqui? Diz a temperatura. Olha, Matheus. Eu vou ligar a luz. Pronto, liguei. Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui. Ele tá aqui? Temperatura tá... Ele tá... Ai, ele tá aqui. Olha. Já vamos lá no relatório do fantasma. Primeira evidência. Temperatura negativa. Ô, Eric. A temperatura tava fria? Eu tava menos... Tá. Olha, a primeira temperatura foi temperatura e leitor. Ele ainda tá aqui? Ele tá aqui ainda. Ó a fumaça dele aqui, ó. Que droga. Esse é o trouxo. Tudo bom? E aí, carcumido? Fantasma lixo, Eric. Ô, Eric. Eu vou tentar me comunicar com ele. Vamos todo mundo lá no porão comigo. Ô, Eric. Me ajuda aqui, olha. Eu pego o negócio de se comunicar com o fantasma e leva lá que eu vou colocar o livro lá. Tá. Nós já sabemos que ele tá aqui. Cuidado, João. Tá bom. Vem, galera. Não consigo ver se é suja. Não consigo ver nada. Se eu decidi me deixar aqui, eu não consigo ver nada. Eu tenho que ficar com óculos. Ah, tá. Desculpa. João. Oi. A gente já sabe, Matão. A gente tem que procurar. Vai, Eric. Me dá aqui o negócio de falar com o fantasma. Deixa eu tentar me comunicar com ele. Ó, já vamos apagar todas as luzes. Ô, men. Ele tá vindo, Eric. Ele tá vindo. Atrás de você, Eric. Eric, ele tá vindo. Olha a música. Eu vi o orbe dele. Eu vi o orbe. Ah! Quem é você? Quem é você? Vai embora. É um orbe. Eric, eu já vou colocar aqui no relatório. É um orbe. Fantasma. Ué? Mas tem um fantasma? Oi. Não, o fantasma não era aquele fantasma lá. É o... Aquele fantasma novo. Era outro. Sério? A minha vida era outro. Gente, é um banshee. É um banshee. Eu acho que é um banshee. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, Eric. Fica comigo. Eu vi o orbe dele, João. Eu vi. E aí, Fica? Já configurei, Eric. Ok, valeu, Dan. Vou perguntar se ele pode escrever no livro. Nossa, Eric. Aqui é pesado, viu, Eric? Esse fantasma, viu? Aqui é mais pesado que os outros mapas. Pesado que o do asilo? É pior que o do asilo. Eric, quero fazer um teste, ó. Vou sair do servidor e entrar. Ô, Eric. Ele falou que ele tá perto da gente. Fica olhando ali pra bem-vindo e adeus. Ô, Eric, peraí. Eu lembro de eu ter fixado uma mensagem ontem. 3605. Tem como digitar um código aqui? Não, não, não. Ali, ó. Ô, Eric, ele disse que ele tá perto da gente, Eric. Onde? Mano, esse fantasma... Ô, Eric, esse fantasma é muito pesado, Eric. Eu vou perguntar se... Eu vou perguntar se... Eu vou perguntar se... Eu vou perguntar se você ouviu o órbito dele de novo. Sério? Matheus, vem aqui, Matheus. É, Matheus, vem aqui. Tá bom, tá bom. Eu tô... Ele ainda tá aqui, Eric? O órbito dele ainda tá aqui? O órbito dele ainda tá aqui. Né? Ou não? Ele foi embora. O Eric já... Ô, Eric, quer saber? Vamos procurar água suja. Vamos tentar achar o osso e vamos embora. Que tal? Tá bom, é que eu tô indo acender a luz aqui de cima, Eric. Pra ficar mais fácil de enxergar. Eric! Pô, Eric, o fantasma abriu a porta e ele quer que a gente vá embora, Eric. Olha que folgado. Mano, que fantasma folgado. Vem, galera. E aí, João, deixa eu pegar aqui o negócio de temperatura. Eu vou pegar isso daqui. Vamos, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Não fica de fora, não, filho. Tá bom. Vamos de costas, que aí se vira o vulto branco ou preto, a gente não toma susto. Espera, gente. Espera aí, Eric. Eu tô indo ligar as luzes. Calma, gente. Vai te esperar. Fica aí com ele, Matheus, que eu vou acender as luzes. Ah, mano, ele desligou o gerador, mano. Fica aí. Matheus e Eric, fiquem aí, que eu vou ir lá no porão. Fantasmafida é igual, rapaz. Eric, tá tudo bem? Sim. Espera aí, Matheus, que eu tô meio que eu tô um pouco travado. É, gente. Eu acho que esse fantasma morreu aqui no porão, viu? É. Pelos indícios, ele morreu aqui no porão, esse fantasma. Fechou a porta. Sério? Fechou a porta. Vem, galera. Vamos lá pro segundo andar. A água suja deve tá lá. Eu quero saber quem que é o dono desse... Eu quero saber quem que é o dono desse chalé, viu? Que pensa num chalé assustador é esse. Doutor Raimundo. Deve ser o doutor Raimundo mesmo, viu? O doutor Raimundo deve ser rico, rapaz. Ela não põe ele. Vem. Ela não põe ele. Ele deve ser louco, isso sim. Ah, mano, ele desligou o gerador de novo. Ah, mano, eu não vou ir lá ligar de novo, não. Ô, Eric, ô, Eric. Ô, Eric, isso é normal que a cozinha sendo do segundo andar? Não, Matheus, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. O fantasma tirou um copo no Matheus. Nossa. Ele tentou acertar o Matheus. Doitado do Matheus. Ô, galera, eu tô achando estranho. Cadê o banheiro dessa casa, hein? Eles não têm banheiro, não? Olha, que eu tô achando que eles não têm banheiro, não, viu? Tô com medo. Ah, deve ser aqui o banheiro. Olha, tem uma máquina de videogame aqui, que chique. Aqui não tem banheiro. Tá aí? Ah! Não. Ô, Eric, relaxa, nós estamos aqui na sacada, aqui, ó. Matheus, fica aí com ele que eu vou tentar achar o banheiro. Cara, eu quero entender que grito foi esse. Ô, gente, tem como a gente desligar um negócio aqui, hein? Liguei. Você vai responder minha pergunta ou não? Que pergunta? Ok, olha, dois mais geradores pra cá ligar. Mas que pergunta, Eric? Você tinha dado uma guia. Você tinha gritado. Não, é que o fantasma apareceu, só que eu não vi ele, é que eu me assustei com barulho. Não, você ligou um gerador, agora falta... É, mas a pergunta é, pra que que servem esses geradores? Dá pra descobrir. Mano, cadê o banheiro dessa casa, mano? Será que é lá fora? Que nem na fazenda das horas? Ai, meu pai. O fantasma fechou as portas. Galera, a gente vai ter que ir lá fora. Não é impossível que o banheiro fique aqui fora. Poxa, Eric, o que que é isso aqui, Eric? É uma lava? Não toque nessa lava. Uma lava roxa? Não toque nessa lava. Por favor, tá? Mano, cadê o banheiro desse chalé, mano? Eu quero achar água suja. Acho que não é sempre nos banheiros que vai ter água suja aqui. Mano, a gente esqueceu de olhar a pia da cozinha. Eu ainda avisei. Você esqueceu a pia da cozinha, não é, Jó? Vem, galera. Você me espera agora. Espera, vai lá buscar o Eric, Matheus, que eu vou lá na cozinha. Vai lá buscar o Eric. Vem, seu fantama lixo. Aparece aí, ô, seu... Vem, tranquilo, vem, tranquilo, vem, tranquilo. Não, eu tô vendo você aí na câmera. Gente, achei água suja. Vem nas câmeras, tá? Ah, não. Ah, não. Socorro! Galera, o fantama tá vindo! O fantama! Você não me pega na cara do ovo, seu trouxa, seu cara de boi. Abre, abre. Galera, o fantama tá vindo. O João vai correr. Cadê? Gente, socorro, eu tô preso. Vem, seu trouxa. Gente, ele foi embora. Galera, vamos embora. Galera, vamos embora. Galera, vamos embora. Vem, 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 vem. Galera, vamos embora. Vem, vem, vem. Você vai morrer. Não, 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 não. Não, João, não. Mas por que, Eric? A gente não consegue mais fazer nada. A gente ainda precisa encontrar o leitor. Quem encontrar, Eric, a gente já registrou duas vezes e não tá contando aí, Eric. Que mó mentira. Vai ter registrado errado, então. Mó mentira, mano. Fiz esse negócio duas vezes, mano. Vamos ter que ir lá no porão. Vem vocês também. Sai da van. Aí. Aí. Abre porta. Meu Deus. Gabriel, você pegou o isqueiro? O isqueiro tá aqui jogado aqui no chão. Aham. Deixa eu pegar, então. Aqui. Alguém pega o isqueiro aí? Peguei. Vem, Eric. Vem cá. Gente, nós vamos ter que ir lá no porão. Vamos lá, tá? Acender lá no porão. A vela. Amor meu. Tinha que tá um porceto. Amor meu. Tinha que tá um porceto. Vem, Matheus. Então, tá? Tá bom. Bora. Rápido. Agora que você aparece, né? O seu fantamatruxa. No porão. Meu Deus do céu. O meu Deus do céu me ilumina aqui. Tô bom. Tá aí? Tô aqui. Acende a vela, João. Eu vou ver se eu consigo, né? Ah, Eric, eu não consigo. Acende a vela, seu fantasma lixo. Ah, é que eu não consigo mais acender vela. O fantasma apareceu atrás de você. Mentira. Ô, mano, para de desligar a luz, fantasma. Deixa a gente ficar com um pouco de luz, mano. Ei, João, ele já desligou. Ô, mano. Para com isso, meu. Será que eu tenho que combinar as duas? Ele já desligou de novo. Mano, não dá, mano. Para, mano. Ah, seu turco, você apareceu aqui, né? Você acha que eu não vi? Ô, mano. Desculpa, João, tá? Não é você, Matheus. É o fantasma. Cadê você, Matheus? Vem no porão. Ô, Erick. Não dá, Erick. A vela não quer acender, Erick. É só para entrar na porta. Não quer acender, mano. Ei, Matheus. Tô te esperando aqui na porta. Socorro. Não quer acender, mano. Não adianta. A gente não vai com isso aqui. Oi, Matheus. Oi. Tô com medo, hein? Esse negócio aqui. Ah, Erick, não dá, Erick. Não dá para acender essas drogas dessas velas, mano. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Eu vou tentar me comunicar com o fantasma. Vou apagar a luz. Ó, vou pegar o skin. Tá, vou pegar o... Ele tá aqui, gente. Eu vi o orb dele. Sério? Você está aqui? Já desligou, já. Mano, a gente não consegue fazer essa investigação direito, mano. Gente. Ô, X. Vai. Ó. Aqui está. Ah, atrás de você. O fantasma. Espera aí, Matheus. Calma. Me responde, fantasma. Galera. Ô, gente. Essa investigação é muito difícil. Eu tô achando que a gente vai ter que ir em todos os mapas de novo para tentar completar todos os objetivos. O que vocês acham? Depois. Ô, João. Ô, João. Vem aí. Ô, João. Tente escrever assim. Ai. Mostre... Mostre-nos um sinal. É verdade, né? Show... Mostre-nos um sinal. Mostre-nos um sinal. Mostre um sinal aí, seu trouxa. Que orb dele? Ele tá aqui, Eric. Ele tá tentando se comunicar. Eric! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Sai da porta! Sai da porta! Sai da porta! Sai da porta! Não, Matheus. Sai da porta, Matheus. Ele vai te pegar. Ah! Não. Não! 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 Chacau! 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 Pera, espera que te creram! Chacau! Dois fantasmas! Tô vendo um orb de um e outro ali! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! O fantasma travou aí na escada! A chance de... Nossa! Nossa! Ah não! Você saiu! Ah não! Ele foi embora! O Eric tá... O Eric tá... Gente! O Eric chega! Vamos embora logo! Vamos embora! Aaaaaah! É melhor a gente ir embora logo! Vai Eric! Vamos para a van! Rápido! Pera aí! Você já colocou o código aqui no negócio? Mas Eric! Já tentei! Já! Não é aquele código não Eric! Vamos embora! Não dá a gente pra ficar nesse chalé não! A gente vai ter que... A gente vai ter que voltar em todos os mapas de novo pra fazer investigação! Não pode existir não! Eric! Eu não tô desistindo! Eu não tô desistindo, Eric! É o melhor! A gente tem que ir embora logo, Eric! A gente nunca vai conseguir! Vamos embora! Tá? Eu tô com medo desse fantasma! É melhor a gente ir embora logo! Antes que você morre você fica aí reclamando! Eu morrer vou ficar bravo com você! Comigo não! Porque não vai ser minha culpa! Vai Eric! Vamos embora! Vamos embora! Eu vou embora! Deixa! Galera! Hoje ainda nós vamos voltar em todos os mapas do Spectre! Pra gente voltar lá! Porque a gente tem que voltar pra fazer mais uma investigação! Então é isso galera! Espero vocês no próximo episódio! Onde nós vamos voltar na casa da família do seu bicho! Então é isso galera! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau galera! Tchau!